E aí, vitaminados? Aqui é o Alan. E aqui é a Nana. E hoje estamos aqui de volta em Lego, o filme 2. E dessa vez estou aqui com a Nana, galera, continuando a aventura. Lembrando que a minha câmera é o da esquerda e o da Nana é o da direita. É o da direita? Eu sou a Lucy. Ele é o... E eu sou o Emmett. Isso. Isso daí, eu sou o Emmett. E vamos então continuar a aventura, Nana. Bora. Vamos nessa, vamos falar aqui com ela. Na verdade, já falamos aqui, ela quer este item. Que é isso aqui? Isso daqui. E a gente precisa carregar. Doze blocos... Ah, roxinhos. Na verdade, eu tenho onze. Eu não tenho doze, falta um. Bom, vamos atrás. Não dá não. Será que a gente consegue ir pegando missões secundárias? Ali, tem um ali, eu acho. O que dá pra quebrar? Aqui, ó. Ah, um baúzão. A nossa salvação. Olha, que bom que você achou. Tem um bem aqui. Nossa, bem reluzente, né? Yeah, objetivo de peças metros alcançadas. Yo. Aí, foi enterrado aqui. Beleza. Apesar que a gente tá bem grandão aqui, né? Deixa eu só diminuir isso, senão vocês vão confundir tudo ali, ó. Agora a gente tá proporcional. Pra vocês conseguirem ver aí a Nana. E vamos agora mexer nessa máquina aqui. Carregar ela. Ok. A última peça que faltava. É isso aí. Era essa peça que você queria? Essa peça não. Tá bom. Agora eu quero relaxar. Quero relaxar agora. Ó o portal. O Emmett dançando. Abrindo esse pacate. Beleza, você conseguiu. Está livre para atravessar o portal ou se aventurar pelo deserto. Portal? Que aventurar pelo deserto. Esses portais dão acesso aos novos mundos através do mapa galáctico. Oh, eu quero muito ver isso. Olha que bonito, né? E foi embora. Foi embora. Vamos nessa. Sim, né? É, sim. Fui sugado. Foi só ele. Eu fiquei lá olhando ele embora. Apocalipsópolis. Tem 50 blocos. A gente fez 22% desse... 24%. Desbloqueamos o novo planeta. Boas vindas ao universo. Agora estamos no... Lego Spore. Existem 475 peças mestras para coletar pelo universo. Explore cada planeta para encontrar todas as peças. Nossa. Aê. Manapocalis... Manapocalis... Manapocalis estrela. É isso aí. Isso é Manapalis estrela. É, tem estrela no meio, dá mais fácil. E olha que lugar bonito. Olha onde estamos. Finalmente não é só areia. Agora temos... Boas vindas a Manapalis estrela. Um dia pode estar ser nosso lar. No momento o lugar está um pouco vazio, mas com a sua ajuda podemos construir um mundo com as melhores partes. de todos os planetas do universo. É isso aí, mano. Isso aí. A gente te ajuda, entendeu? Nossa, lá em cima o negócio. Lá em cima. Lá em cima. E aí, amigão? Tem um negócio brilhando ali. Eu vou quebrar. Eu só desce. Você nem escaneou, né? Ai, é verdade. Apesar que acho que é só quando é verde, ó. Abriu um baú aqui. Um gatinho, meu Deus. Será que ele vai me morder? Vai me morder, né? Não vai, não. Escaneia ele. Segura o X. Não dá. Não dá. Não é não. Bom, deixa eu dar uma explorada aqui antes. Eu não consigo tirar. Tô apertando o B. Eu acho que isso daqui vai virar algum chefão. É a Flo. A Flo. Tô escaneada antes de você. Eu não consegui. É porque você tava muito distante, né? É verdade, né? Bom, vamos nessa. Vamos nessa, porque ali está o nosso objetivo. Tô cobrando as coisas para as casas precisarem de blocos. Quem é você? Você é o antro do Roblox? É isso? Falar. Aqueles invasores alienígenas destruíram minha antiga loja, mas aqui parece ser um bom lugar para recomeçar, talvez. Se eu não tivesse tanto mato, quer me ajudar? Vamos tirar o mato, então. Vamos tirar o mato. Na porrada. Isso aí, Oxi. Tem que tirar o mato aqui na porrada. Sai daqui. E ganha bloco ainda. Vai. É porque a gente vai ter que usar esse bloco provavelmente para construir a loja dele, que aí a gente vai fazer aquelas coisas. Só para não esquecer, né? Que é o mais forte. Ah, tá bom então. Aí, falar. Já li as instruções para montar a minha nova loja, mas não consigo entender bolhufas. Espera aí. Você não é o lendário mestre consultor? O que acha de tentar? O que acha de tentar? Ele fala meio assim, ó. Meio durinho, assim. É. Olha as bolhas. 5, 4, 6. Não entendi. É nada. Loja. Ótimo. Ok. Com isso, vamos poder dar uma boa transformada nesse lugar. Ah, podia ter deixado as plantas, né? Ficaria bonito. Nossa, ficaria muito mais bonita. Agora fica esses barros aí. Então vamos nessa. Vai lá. Página do construtor. Nossa senhora. Grandão, né? A loja. Eu acho que você só vai ter peça necessária para isso. Também acho. Rotação. É a que é... Rotação. Girar é o X. Essa é a frente. Dá para colocar aqui. Nossa, que bonita de ver. Incrível. Voltarei aos negócios em breve. Fique com isso como agradecimento. Mega relíquia. Acho que dá para trocar ela aqui na loja. Deve haver algo incrível dentro daquela relíquia que eu dei a você. Por que não entre em contato com o meu assistente? Tenho certeza que ele vai adorar abrir o objeto para você. Vai ser uma ajuda e tanto ter acesso a suprimentos adicionais. Exatamente. A, B, C, D. Vamos abrir relíquias. Vamos abrir todas. Vamos abrir todas. Que daí a gente vê o que a gente vai ganhar. Talvez ganhe um personagem novo. Olha, esse é ótimo, né? Maravilhoso. Vai lá. Abrir relíquia. Bomba de cristal. Que me faz brilhar. Ah, não é possível. Gata Catherine. Triciclo do Emmett. Uau, a relíquia estava recheada. Fica à vontade para trazer relíquias e nós abriramos para você. Aqui, tem mais essas relíquias. Quer abrir? Deixa eu tentar abrir um. Para ver se eu dou sorte. Vamos ver. Casa do Emmett. Não, vamos ver. Eu quero... Eu tenho a gatinha. Vou jogar com a gatinha. Relíquia de personagem. Olha lá. Miau. Miau. Vamos abrir. Vamos ver que personagem a gente vai ter. O mágico. Vamos ver. Eu vou abrir três. Você abre três. Pode abrir tudo. Tá bom. Múmia. Que da hora. Que legal. Já quero testar todos. Sim. Agora a gente tem bastante. Sarah do Subúrbio. É, sou eu, tá? É o negócio do Roblox, né? O antro. Isso. Oh, o Máximus. Olha esse, é bonito. Tem cara de ser aqueles vilões. A cara que foi atingida pelo herói. Isso. Robin Hood. Vamos ver. O que nós temos? O que nós temos? Denny. Esse vai ser o que eu vou usar. Já gostei. Sabia. Bom, temos duas relíquias de construção. O que será que a gente vai poder construir? Invasor Slackjaw. Não faço ideia do que seja isso. Também não faço ideia. Vamos ver. Triciclo do Barba de Ferro. Gostei. Que bonito. É aquele, lembra do Barba de Ferro? Gigante. Sim, lembro. Agora o de item. O que? Arco-íris, tá? Gostei. Dinheiro. Ótimo. Peça de Mega Relíquia. Tá, vamos nessa. E como que faz uma Mega? Eu acho que vai chegar numa quantidade de peças que a gente vai ter. Ah, provavelmente. Joia Branca. Cristal Vermelho. Vem três coisas. Melancia. E o último, só pra matar a nossa curiosidade. Bola de futebol americano. Bola de praia. Mais uma bola. E jantar de lagosta. Beleza. Ah, precisa de cinco. Cinco, a gente tem duas. Verdade. Eu não sei o que é isso, a casa, mas eu não vou vender, né? Não é pra vender, é pra você comprar, eu acho. Será? Não sei. Vamos guardar. Agora que você tem din din, que tal te dar uma mãozinha? Por enquanto eu tenho a loja, mas faltam produtos. Que tal me dar uma força comprando um itenzinho? Te dou um belo desconto. Agora acho que a gente vai ter que comprar. Você vai ter que comprar a casa. Provável. Tô de gatinho. Ah lá. Brilhante. Já posso começar a encher as prateleiras da próxima vez, eu vou ter muito mais índices para vender. Ok. Yeah, ritmo. A gente conseguiu ele. É ritmo. Dá pra mim usar a menina e você usar ele. São um parzinho, olha. É, só que eu quero o Danny. Ok. As lojas estão abertas ao redor da galáxia. Cada um contém itens únicos para vender. Ah, isso é ótimo. Interessante. Bom saber, porque daí não é tão repetitivo. Sim. Bom, virei o Danny. Múmia. Ok. Ah, peraí. Tem mais coisa. Aqui. Bomba de cristal. Jóia branca. Ai, que horror. Nossa, anda muito estranho. Nossa, que que é isso? Tô te entendendo. Eu não tô te entendendo. Tá, eu fiz. Não, eu quero isso aqui não. Que negócio estranho. Vai. Minha corrente toda esquisita. Ele podia ter um jetpack. Vamos falar. O lugar é espaçoso, mas este é meio vazio. Ninguém vai querer viver nessas terras se não houver lugares habitáveis. Aí a gente vai colocar a casa agora. Ok. Acesse a página de construtor. Super construtor, na verdade, agora. Vai. E agora a gente vai colocar a casa. Ah, a casa do Emmett. Isso mesmo. Yeah. Uau, ficou incrível. Graças a você este lugar vai virar uma metrópole agitada. Não se esqueça. Quanto mais você constrói, mais pessoas se mudam para cá. Exatamente. Que isso? A casa do Up? Então, do nada, se mudou. E é isso. Acho que a gente vai ter que usar isso, talvez. Benny, ficaria orgulhoso. Vá salvar os seus amigos. Tá. A gente vai usar. Exatamente. A gente vai usar para viajar para o outro planeta. Para a gente resgatar nossos amiguinhos. Exatamente. Fizemos a nossa primeira casa. Sim. Ó. Construção de Lego. Isso. E desbloqueamos muitos personagens. Exatamente. Itens. Itens. E construção. E tudo. E tudo mais. Vamos ver agora. Uh. É a casa do Up mesmo. Sem balão. Ok. Nossa casa já era. Já era. E quem se lasca é sempre ele. Eu vou cair plena. A situação estava começando a fugir do controle. Teríamos que atravessar os asteroides para chegar à nave. Ih. Eu estou tomando porrada de graça. Não. O meu carinha estava andando ali na parede, né? É. Porque não é? Não. Olha lá. Tem algumas coisas ali. E aí. Que bom que nos encontramos logo depois da batida. Pensei que em usar essas sementes alienígenas para encontrar no caminho até a nossa nave. Ah. Eu estou no carrinho. Use o regador para fazê-las crescer. Ok. Vai ser fácil. Ótimo. Padrão. Padrão. A gente usou isso já para apagar fogo, lembra? Sim. Eu tive que usar para enfrentar um chefão também. Ah. Tá. Ok. Deixa eu ver. Página do construtor. Aqui. Regador. Regador. Regatão, velho. É claro. E agora? Agora a gente vai seguir o caminho, eu acho. Eita. Eita. Eita, esgoegando. Tá. Eu pensei que a gente ia ter que ter mais dificuldade para isso. Eu também. Por isso que eu caí na primeira vez. Tá. E aqui tem... Aqui tem construímel. Aqui, ó. O que você achou? Peça roxa. Tá. Aqui. A gente precisa ir lá para o outro lado. Só que aí tem que subir por aqui. Tem que construir ou será que a gente cai? Será que... A gente cai. É, a gente cai. Tá. Será que a gente vai ter que fazer outro? Porque a única dica que ela deu foi do regador. Foi, mas não tem planta aqui. É, qualquer coisa destrói. Vamos ver. E se congelar, talvez. Acho que não. Não. Esse não é. Deixa eu ver. Microgerador, não. E se eu for pula-pula? Não, não é. Gerador. Temor. Microgerenciador. Também não. A gente ficou meio perdido. Porque ela falou lá só. E só foi isso. Só. Ela tá apontando pra lá. Tá apontando que a gente tem que ir pra lá. Exato. Não tem nada aqui em cima. Será que a gente tem que fazer o tremor? Eita. Vamos fazer o tremor. Quem sabe não... Como é o tremor mesmo? É que faz assim, né? É. Derrubar tudo. Vamos ver se talvez quebre essas coisas. Não. Não. E se for aqui, ó? Opa, você viu que apareceu alguma coisa? Não. Ficou verde. Onde? Aqui. Essas escadas ficaram verde em volta. Olha lá. Ah, tá. Vamos usar o... Tem que escanear. Entendeu? Vamos ver. Apareceu. Apareceu? Medo de cair. Agora apareceu. Ah, é verdade que tá invisível, né? Então a gente tem que escanear. Verdade. Ah, eu acredito. É que a gente esquece das coisas. Pedra alienígena. É muita coisa. Não, peraí, peraí. Muito bom. Obrigada. Isso daí, parabéns. Olha, incrível. Falou. Vai lá. Tá, e agora? Aqui. Ixi, eu nem tinha visto, hein? Ainda bem que você tá aqui, senão... É, eu vi o asinho ali, eu já... Pedra alienígena 3. Eu não vou quebrar agora. Vou esperar você coisar as coisas aí. Entendeu? Pronto. Escanear tudo. Apareceu o verginho. Posso quebrar essas aqui? Pode. Posso conseguir... Ah lá, tem que aparecer um destaque verde, ó. Uhum. O que você já coisou? Beleza. Ah, tá. Quebrar essas aqui. Aqui, vai ter que pular aqui. Ui. Ok, ele vai vir pra cá. Agora fui eu. Tranquilo. Não! Não! É só apertar o A, só não anda não. Não anda não, senão você cai. Nossa. Tá. Tem que esperar o negócio da morta. Combinou muito minha skin com o que a gente está aqui. Verdade. Ah, eu só vou apertar o A. Verde. Aí o verdinho vai me levar pra cá e... Tchanam. Tá. Tem mais um pra fazer? Tem. Mas eu acho que você vai vir pra cá. Oi, precisa de uma mãozinha? Anotei que sua nave bateu e achei que os caras da Blacktron Espacial fossem os culpados. Uma coisa eu digo. A vida é perigosa aqui fora. Quem sabe que tipo de criatura alienígena se esconde em cada esquina? O que foi isso? Arr! E eu lá. Olha lá. Eu vou devorar vocês. Marinhas moles. Acerte seu ponto fraco para acabar com eles. Tudo? Tá. A gente vai ter que usar aquela habilidade. Não. Tô tentando chegar aí ainda, na verdade. Eu fiquei aqui no negócio que aparece cantinho e não consigo pular. Olha lá. O negócio passa. Bem na hora do negócio, passa. De boa. Tô aqui já. Essa área ficou um brinco. A sua nave está daquele lado, mas não parece nada bem. Você tem cara de que precisa de ajuda no meu acampamento. Tem um amigo meu do outro lado daqueles cristais que podem nos levar para a base principal. Tem que enxergar na hora que não vão parar de funcionar sem que conseguíssemos algum tipo de ajuda. Felizmente, havia alguns habitantes locais por perto que pareciam amigáveis. Eita. Nem te vi. Scaneando enquanto você vai brigando. O que é isso? Luz pequena. Bom que isso também é tudo, né? Eu fico, tipo, só quebrando as coisas. É. Aí, olha só. Mais um de personagem. É o rostinho, não é? De personagem? Não sei. Eu acho que sim. Tem mais um verde aqui, ó. Sim, viu? Um baú. Que vai vir uma relíquia. Aí, mais um de personagem. Aí dá ansiedade de ir na loja, né? É. Dá vontade de pegar. Olha quem tá nos seguindo aqui. Você é vermelho. Eu sou branco vermelho, ele é branco. Valeu por me trazer de volta para a entrada. Eu te boto para dentro. Eu pensei que ele ia te... Eu te bato. É doido? Pô! Ah, eu pensei que ia explodir ele. Ia ficar... Poxa vida. Trazamos aqui à toa, né? Tá bom. Pegar as moedas? É. Não vai ficar aí fora, mano? Demorou. O que nós temos aqui? Vê esse negoção aqui. Ah, é a nave. É a nave quebrada? Tá, aqui a gente vai precisar do... Qual que era mesmo? Ah, lembrei. É o... Micro-gerenciador. Aí ele vai... Ah, é verdade. Quebrar ali pra gente. Beleza. Vai descer a escada. Isso, aí quebrou. Aí agora temos uma mão ali. Uma mão furiosa. É. Olha você ali em cima. Vai encontrar seus gêmeos. Aê, colocou a tua escada. Obrigado. Muito gentil essa mão. Explodiu. Beleza. Pegar os bloquinhos? Claro, sempre. Ué. Você se deu mal aí, né? Sempre, né? Ah, não. Os caras da Blackthron espacial sabotaram a ponte. Temos que encontrar um jeito de consertá-la e a nossa única entrada. É a nossa única entrada. Aqui nós precisamos do... Do gerador. Você que constrói as coisas ou quebra? Agora a ponte vai funcionar. Agora não vai se descarar. Olha. Nossa, que bonita. Olha. Ó. Isso que é tecnologia, meus queridos. Não é feitiçaria. É tecnologia. Exato. Nossa, quanta coisa. Muita coisa. Quebrei. Vou usar isso daqui. Eu tenho quantos desses que eu nem sei? Sei lá. Pega infinito? Eu espero que sim. É, porque senão você já gastou um monte a tal. É, então. Bom. Só dez do meu gato. Deu seu gato pro gato. Quebrar aqui. Você chegou o faz... Você chegou o faz agora? Agora estamos em isolamento. Eu posso abrir o portão se é isso que você quer. Mas é por sua conta e risco. Tá bom. Eu quero. Vem. Ela é rosa? Ou é vermelha? É ele. É rosa, sim. Eu quero. Eita, nós. Tá, eu tô... Olha, explode o jogo mesmo. Explode tudo? Não, não explode, não. Eu pensava que explodia tudo. Mas, bom. Vamos ficando por aqui. Foi esse episódio. A gente fez até que bastante coisa. E é claro que a gente vai fazer muito mais. Porque tem muitas coisas para se fazer. E... Eu agradeço. E mais personagens para desloquear. Exatamente. Eu vou ficando com essa aranhazinha aqui. Bonitinha. De Lego. E agradeço a todo mundo. Essa gatinha aqui, ó. Miau. Joguei ela lá. Então, deixa aquele likezão. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Abraço e... Falou!